Há muitas Lisboas na cidade de Lisboa. Há Lisboa visível, que os turistas procuram e de que todos desfrutamos, e depois há uma Lisboa invisível, muitas Lisboas invisíveis, feitas de histórias, de memórias e de documentos. Quem anda aqui na Rua da Madalena ou na Rua da Conceição, vê os prédios que existem. Mas quem pesquisou e conhece, vê também, com o olhar da imaginação, a Rua Nova dos Ferros, onde foi a primeira tipografia do nosso primeiro jornal, a Gazeta de Lisboa, o Pátio das Comédias, onde António José da Silva, o judeu, viu as primeiras peças de teatro quando tinha a mãe presa nos estados da Inquisição, um pouco longe, ali no Rocio, vê ali atrás a Al-Husbu na Árabe, ou aqui por baixo a Felicitas e o Lía Olícipo dos Romanos. É para ajudar a difundir, a partilhar, a enriquecer a nossa Lisboa, de todas essas Lisboas, que o livro propõe hoje, Dia Internacional dos Museus, a criação de um novo tipo de museu para a nossa cidade. Chamamos-lhe o Museu Narrativo de Lisboa. Apresentámos hoje a proposta na Câmara Municipal de Lisboa e ela será, em breve, deliberada, discutida e esperamos aprovada também com a vossa ajuda. Através de convénios e protocolos com instituições de ensino superior, com associações de memória histórica, com outros organismos da sociedade civil, podemos fazer a rememoração histórica desta cidade, dramatizações rigorosas com o apoio de grupos de teatro, podemos preservar a memória histórica de quem nesta cidade ainda vive e tem histórias para contar que estão prestes a perder-se, e podemos, com apoio da tecnologia, com códigos QR, com óculos de realidade aumentada, ter acesso a sites que tenham ainda mais informação sobre a nossa cidade. Assim, promovendo também a qualificação dos guias turísticos na nossa cidade e ajudando a difundir por todos os interessados o conhecimento sobre a nossa bem-amada e fantástica cidade de Lisboa.